Voltei pessoas! Hoje o tutorial é desse olho clitor... Não repara minha pele, gente, isso aqui, olha Fui eu fazendo arte, tá? Eu mexi, 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 virou uma ferida, mas tudo bem Ignore! Vamos fazer esse olho, obviamente eu não tô de pele pronta Porque a gente vai usar glitter Se quiser essa sobrancelha glitterinada Depois eu vou fazer a pele, vamos fazer alguns truquinhos aqui Pra ficar bem diferente E ao mesmo tempo fácil, tá? Então vamos começar, já passei corretivo Primeiro e corretivo, já selei a minha pálpebra E eu vou usar essa paletinha da Fenza Que é baratinha, que é na cor Paleta de sombra básica Fenza Makeup Não tem cor Que é esse quinteto aqui, ó Tem duas sombrinhas, uma distração Tem três cintilantes Essa sombra, ela esfarela horrores Então, assim, ela é muito bonita Vou fazer um swatch aqui pra vocês Olha isso Ela é muito bonita, super pigmentada Mas esfarela horrores O swatch tá igual a minha cara Então vamos lá Nesse tutorial Rápido, simples De carnaval Vou tampar aqui pra vocês não verem, tá? Eu vou começar com essa Sombrinha de transição aqui Que é praticamente da cor da minha pele Não tem grandes emoções Vou passar aqui só no côncavo subindo Só pra dar uma profundidade Com um pincelzinho assim Minguinha de gato Eu vou nessa base de sombra aqui da Mix No tom branco E vou passar na minha pálpebra móvel Cortando o meu côncavo O que você vai fazer se você tiver o olho pequenininho? Você vai ver aonde seu olho afunda E vai cortar um pouquinho acima, tá? Por exemplo, eu sei que o meu é nessa dobrinha aqui Nessa ruguinha que tem aqui Então eu vou cortar um pouquinho acima disso Ou você pode fazer aquele truque de encostar aqui, ó Olhar bem pra cima E aonde carimbar Aqui, ó Aonde carimbou foi aqui E você corta Vou tirar o excesso da base aqui Da base de sombra E vou pegar a sombra bem verde Gente, ela é um duochrome assim É muito lindo Eu vou dar carimbadas Essa sombra esfarela muito E o bonito dela é que você não sabe o fundo dela Às vezes ela tá verde, às vezes ela tá marrom É linda essa sombra E esse que eu entendo é baratex Vou pegar um pincel de esfumar agora No tamanho médio Vou pegar a mesma sombra E vou esfumar o côncavo subindo, tá? Porque quando você esfuma essa sombra O glitter vai embora E fica um marrom, avermelhado e lindo Que vai formar o nosso degradê aqui Olha que lindo Não se preocupe Não se preocupe Eu não quero cair que a gente vai limpar tudo Por isso que eu não fiz a pele Vou pegar essa sombra dourada aqui, ó E vou começar daqui do canto Contornando O meu olho, ó E aqui embaixo A gente vai esfumar Mas vai ficar assim Volta com o pincel Que a gente pegou a sombra Sem nada nele E esfuma aqui as beiradinhas Pra o marrom entrar com um dourado, tá? Bom, eu vou usar dois glitter Eu vou usar o 21 Arun Da Dylos Que é um dourado E vou usar dessa marca Colombina Artistic Makeup Que é um prateado, tá? Mas você pode usar qualquer glitter que você quiser Então eu vou pegar uma colinha de glitter Essa aqui é da NYX Vou pegar um cantinho assim Espalhar no dedo E vou dar batidinhas Em toda a pálpebra A gente vai querer glitter em todo o olho Agora vamos pegar um pouquinho do glitter dourado Com o dedo mesmo E aplicar Com batidinhas descoordenadas Em toda a pálpebra A ideia não é perfeição Aqui Vamos pro prato agora Eu vou pegar mais um pouquinho da cola Vou pôr aqui no comecinho E vou pôr um pouquinho do dourado O que eu vou fazer agora, gente? Vou pegar uma espurra Uma escovinha dessa Vou pentear minha sobrancelha Vou pegar esse glitter da Jasmine Aqui, ó Na cor Não sei se é 6 ou é 9 Eu acho que é 6 Não, 6 Que é esse É um verde quase preto Assim, sabe? Na luz ele fica lindo E vou pegar a mesma O primer de glitter A colinha de glitter, né? E vou passar só na minha sobrancelha A gente vai delinear a sobrancelha com glitter Vai preencher, na verdade, né? Aí com um pincel fininho A gente vai dando batidinhas E preenchendo toda a sobrancelha Vamos pegar um cotonete E vamos limpar as borrancelhinhas Eu vou passar uma água micelar no rosto Pra tirar todo esse glitter que caiu Vou fazer a pele E já volto pra terminar a maquiagem com vocês Minha parte Bom, passei uma base Um corretivo Vamos pro iluminador Não seleia ainda Enquanto a pele tá molhada E a missão da MAC Eu vou usar ele já como blush, tá? Vamos terminar o olho, gente Eu vou pegar o pincel lá Esse roxinho aqui, ó Vou passar embaixo Encostando aqui, ó Vou usar lápis marrom em cima e embaixo Mas você pode usar preso se você quiser Pessoas, passei o batom Vocês podem... Aqui o céu é o limite Batom, o céu é o limite Você pode passar qualquer cor Porque... É carnaval Eu optei por não colocar cílios pro x Mas se você colocar vai ficar lindo, lindo, lindo Já tem vídeo aqui que eu ensino como colocar cílios pro x Eu optei por um batom nude Mas se você quiser você pode pôr glitter aqui também Aí vai ficar muito glitter Pode pôr glitter aqui Eu pra mim assim Até pra mim isso aqui já tá bom Fiz uma outra... Vou pôr a foto aqui de uma outra opção de batom Que eu fiz Que tá muito em alta essa tal de sereia, né Essa vibe sereia Isso aqui você pode transformar numa sereia Só pôr uma cabeça A foto que eu usei Let's Rock da Vult Nessa foto Que você pode transformar numa sereia Agora que tá na moda E eu não aguento mais sereia Desde o ano passado, tá isso Vou passar um gloss Esse aqui é o da Maybelline E pra mim tá pronto, gente Agora vocês... Olha, dicas Vocês podem fazer Olho nada e sobrancelha glitter E nada com boca glitter E nada Glitter só na pálpebra móvel Glitter na pálpebra inteira Vocês podem... Um truque que eu vou ensinar Vocês podem repartir o cabelo também Fazer um caminho de glitter aqui Usando óleo de coco e glitter Você faz uma pastinha Pode pôr aqui glitter Aí a criatividade é de vocês Eu não vou fazer mais tutorial de carnaval Porque essas são as minhas opções Vocês sabem que eu não gosto de coisa muito temática Então é isso aqui Você tira várias maquiagens Dentro dessa técnica que eu ensinei pra vocês, tá? No mais me acompanhem lá no Instagram Pra vocês verem como eu vou no Baile do Copa E nos camarotes Fazer tutorial no Insta Stories lá Como eu sempre faço toda semana Nossa, eu não pus um brinco E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like aí A gente se vê na próxima Beijo, tchau